Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é o meu canal de língua portuguesa e hoje eu vou apresentar para vocês, hoje eu vou explicar para vocês sobre os advérbios e os artigos. Vamos conhecer aqui a função dos advérbios. Você sabe quais são as funções dos advérbios? O advérbio tem as suas funções, ele também tem as flexões. Na verdade o advérbio é invariável, apesar de ser invariável existem recursos que podem fazer a mudança. de flexão de gênero, de número, nós vamos conhecer que existem vários tipos de advérbios, a classificação de advérbios de tempo, de modo, advérbios de intensidade, de quantidade, então existem vários tipos de advérbios. E os artigos, nós sabemos que existem vários tipos de artigos, também os artigos se flexionam em gênero, em número, então os artigos são palavras variáveis, porque elas se flexionam com maior facilidade. E aí se flexiona em gênero, em número, e se flexiona. Já os advérbios não, os advérbios são invariáveis, eles não se flexionam. Mas existem recursos, formas em que, apesar dos advérbios serem palavras invariáveis que não se flexionam, existem recursos que fazem com que os advérbios se flexionam. É um método, é um recurso em que o advérbio se associa com outra palavra, de outra classe gramatical, se associa para fazer essa flexão. Então, nós vamos conhecer aqui várias situações em que ocorre essa flexão dos advérbios. Então, existem vários tipos de artigos, também existem vários tipos de advérbios. E aqui tem uma atividade feita, você já está vendo que a atividade está realizada, está feita, eu vou explicar por que ela está correta. Esse vídeo é um comentário da atividade, da resposta dessa atividade. Vocês estão vendo que a resposta está correta e eu vou explicar por que está correta. Então, esse vídeo é apenas um comentário da resposta correta. E eu vou comentar essa resposta correta e vou explicar. Nesse comentário eu vou explicar, trazer explicações do por que ela está correta. Eu vou explicar por que ela está correta. É importante sabermos a resposta correta, mas também mais do que a resposta correta, também é muito importante saber por que a resposta está correta. Então, eu vou comentar essa resposta correta e vou explicar por que ela está correta. Vou trazer explicações do motivo por que ela está correta. E aí essa explicação dessa resposta, dessa questão, faz com que a gente aprenda mais. porque ao entender, ao saber por que essa resposta está correta, e ao entender por que essa resposta está correta, a razão, o motivo por que ela está correta, ao entender isso, nosso aprendizado aumenta. Então, quando a gente entende por que essa resposta está correta, aumenta o aprendizado, aumenta os nossos conhecimentos, aumenta o nosso aprendizado. Então, vamos aqui. Então, se inscreve no canal, compartilhe e deixe o pano de vocês. Deixe o pano de vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar, que esclareço. E vejam outros vídeos, que tem outros vídeos bons aqui no canal também. Ative o sininho para receber novidades do canal. E seja membro, seja membro para receber benefícios exclusivos deste canal para membros. E vamos lá. Vamos conhecer os adverbios, artigos. Você sabe o que são adverbios? Você já ouviu falar de adverbios? Você sabe quais são as funções dos adverbios? Para que serve o adverbio? Você sabe quais são os tipos de adverbios? Para que serve? Você sabe para que serve o adverbio? Então, nós vamos conhecer aqui os adverbios. Os artigos também. Você sabe o que são artigos? Você já ouviu falar de artigos? Sabe para que serve o artigo? Sabe qual é a função dos artigos? Eu vou explicar aqui sobre as funções dos adverbios e dos artigos. O adverbio tem a sua função própria e o artigo também tem a sua função própria. Então, cada um tem a sua função. O adverbio tem a sua função e o artigo tem a sua função. Então, cada um tem a sua função e cada um faz a sua função. E existem a troca de função. Uma palavra de uma classe gramatical pode fazer a função de outra classe gramatical. E isso acontece. Nós vamos ver isso aí depois. Então, vamos ver aqui o adverbio fazendo a própria função dele e também o artigo fazendo a sua função dele. Em um texto, o adverbio pode se juntar com um artigo, assim como outras palavras de outras classes gramaticals diferentes, para poder essa associação, essa união, essa cooperação entre uma palavra de uma classe gramatical com outra, nenhuma frase faz com que a gente entenda melhor a frase. Por exemplo, um artigo pode se juntar ao substantivo para aumentar o significado, o entendimento de uma mensagem. Por exemplo, o dia. Aí já não estou falando de qualquer dia, eu estou falando o dia. Então, o é artigo e dia é substantivo. Então, o artigo se juntou ao substantivo. É dia bonito. Bonito é adjetivo. Dia é substantivo. Então, é isso aí. Uma palavra se junta com a outra para melhorar o entendimento do significado da mensagem. A mensagem tem um significado. Então, isso é comum, isso é normal. Uma palavra se junta com a outra para aumentar o entendimento da mensagem. Então, aqui é o artigo. Marque o x no adverbo. Interrogativo de tempo. Existem vários tipos de adverbo. Aqui está perguntando sobre adverbo de tempo. Não é adverbo de lugar, não é adverbo de modo, não é adverbo de intensidade. Aqui está querendo saber adverbo de tempo. Adverbo de lugar. Falando do lugar, mostra, fala do lugar onde a pessoa está ou alguma coisa está. Fala do lugar. Uma localidade, um local, um lugar. Onde está, onde se refere a lugar. Tempo, fala do quando. Quando se refere tempo. Tempo, fala o tempo, cedo, tarde. Então, fala sobre o tempo. Hoje, amanhã. E por aí vai. Ontem, amanhã. Fala sobre o tempo. Adverbo de tempo. E aí, intensidade, muito, pouco. Adverbo de modo. Rápido, devagar. Rápido, devagar. Adverbo de modo. Adverbo de intensidade. Quantidade. Intensidade. Muito, pouco. Intensidade. Então, aqui está pedindo um adverbo de interrogativo, que faz uma interrogação, uma pergunta. Então, aqui está. Marca um X no adverbo interrogativo de tempo. Queriam saber onde estava a verdade. Onde, adverbo de lugar. Não é. O cinema fica pertíssimo daqui. Pertíssimo. Adverbo de lugar. O cachorro anda devagar. Devagar, adverbo de modo. Quando termina esta aula, quando, a interrogação, é adverbo interrogativo. Esse aqui, quando termina a aula. Resposta correta é quando termina esta aula. Quando termina esta aula, é o adverbo interrogativo de tempo. Como ele pintou o quadro, o modo, com o modo. Então, aqui é adverbo de modo. Então, a resposta correta é essa aqui, D. Quando termina esta aula. Então, é adverbo interrogativo de tempo, né? O adverbo interrogativo de tempo é quando termina esta aula. É o adverbo interrogativo de tempo. Aqui, vamos aqui aos artigos. Artigos definidos, indefinidos. Artigo definido que traz definição. Indefinido fala somente, especifica, faz especificação, que é somente aquele que está se referindo, se falando. Indefinido é qualquer um, né? Fala de qualquer um, de forma geral, de qualquer um. Se refere a qualquer coisa, a qualquer um. É indefinido. Indefinido, não. Não fala de qualquer um. É específico, é somente aquele. É o definido. Os artigos definidos é o A, os As, tanto no singular como no plural. E os indefinidos é um, uma, uns, umas. Aqui, nessa questão aqui. Marque um X na frase que tem o artigo indefinido masculino singular. Sabemos que os artigos se flexionam em... Os adverbes não se flexionam, né? Não existe flexão de gênero, número, né? Nos adverbes. Então, os adverbes são palavras invariáveis que não se flexionam, mas o adverbo pode se juntar a outra palavra de outra classe gramatical para ajudar nessa flexão dos adverbes. Então, os adverbes se flexionam com a ajuda de outras palavras, né? Apesar deles não se flexionarem sem palavras invariáveis, apesar dos adverbes serem palavras invariáveis que não se flexionam, eles podem se flexionar com a ajuda de outras palavras, né? E aí, e pode fazer essa flexão. Usar os artigos e se flexionam naturalmente por eles mesmos. Eles ensinam a flexionar, assim como os substantivos, os adjetivos, outras classes gramaticais e os verbos também. Os adverbes se flexionam naturalmente. Os adverbes se flexionam em gênero, número. Gênero é masculino e feminino, número é singular, plural. Então, aqui ele está pedindo a flexão do artigo. Do artigo indefinido, que se refere a qualquer um, né? Definido é só aquele, é o A, é os As, é definido. Indefinido é um, uma, uns, umas. Aqui está pedindo para identificar um artigo indefinido no gênero masculino e no número plural, tá? É um artigo indefinido flexionado no masculino e no singular, tá? Flexionado no gênero masculino e no número singular. Plural são vários, né? O singular é um só. Então, aqui, qual é o artigo indefinido no masculino e no singular? Aqui, um pássaro, um é um artigo indefinido, né? Eu estou falando de qualquer pássaro, é um, um, um pássaro, tá? Se fosse definido não seria qualquer pássaro, é o pássaro, né? É só aquele. Artigo indefinido fala só daquele. Indefinido eu falo de qualquer um, tá? Aqui eu estou falando de qualquer um. E é masculino, né? Um, masculino, tá? Singular. O artigo indefinido no masculino e no singular é um pássaro, tá? Não esses aqui. Então, a resposta certa é esse daqui. Artigo indefinido no masculino e no singular é um pássaro. Obrigado a todos vocês que ferem comigo e um grande abraço.